Do livro Apagão, de Gilda Nunes Barata, Por Piedade, à doutora Manuela Fonseca. Se passados três anos já não existires, quero muito que saibas que naquele instante vestiste a minha inocência. Quero muito que saibas que inclinada para ti houve um entendimento. Se passados três anos já tiver acabado o teu tempo, quero muito que saibas que só por amor fecharemos conjuntamente os nossos olhos, nos teus olhos já fechados.